Fala pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez, hoje com muita honra, Josi da Modiplas aqui comigo. Tô no estande da Modiplas, pessoal, porque a Josi vai falar pra vocês do novo projeto da Modiplas. Josi, qual que é a grande novidade pra gente, azulejista, que tá vindo aqui na Revestir no estande da Modiplas? Qual que é a novidade desse ano, tá bom? Então, esse ano a gente trouxe uma família nova, uma marca nova para os aceitadores, se chama de Maestro. O nome já, na verdade o nome que a gente criou já é pra prestigiar os nossos clientes, né, os consumidores dos nossos produtos. Então, Maestro de Maestro nada mais significa do que maestrar a obra de vocês, né. E cada detalhe que vocês, cada coisa que vocês forem pegar na mão, cada fase da obra, cada etapa do assentamento de piso ser feito com o que a maestrar é isso aí, galera. Maestro é uma máquina, é uma marca da Modiplas, de ferramentas manuais, várias ferramentas que eu vou usar nos meus próximos vídeos, vocês vão, fiquem atentos aí. Em breve nós vamos estar usando essa nova marca dos produtos Maestro, dentro do canal Azulejista, no Instagram do Azulejista, no Facebook também. Josi, vamos lá, vamos mostrar um pouquinho pra galera? Vamos lá. Vamos embora. Então, temos aqui ferramentas manuais, desde nível, mentosa, misturadores, esquadros, etc, tudo que vocês utilizam aí no dia a dia. E os cortadores, que são cortadores bem legais, com uma proposta bem diferente, a gente veio, com alguns detalhes que vão facilitar a vida de vocês e trazer mais segurança quando vocês adquirem uma ferramenta, tá. Então, essa é basicamente a linha de ferramentas de Maestro. A gente, a tendência é crescer cada vez mais, trazer outras soluções, e a gente tá aberto aí pra vocês também dizerem pra nós, e usar o Franz também como porta-voz, de algumas melhorias. Deixa nos comentários lá, pessoal. É, ah, meu, Franz, eu acho que poderíamos melhorar a ferramenta XY nisso, naquilo, tragam as sugestões que a gente vai adorar atender vocês da melhor forma possível. E, às vezes, são pequenas modificações, coisas tão pequenas pra ajustar, pra melhorar a vida de vocês no dia a dia. Então, a gente tá aberto a contribuir cada vez mais pra área de vocês, o segmento de vocês. Pessoal, sabe por que eu sou tão ligado a essa grande empresa Modiplas? Porque a Modiplas, ela se preocupa com o azulejista, como a Josi falou, a ponto de pedir pra vocês, que são profissionais, sugestões de ferramentas, de melhoramento de ferramentas. Então, assim, essa nova marca, a Maestro, veio desse fruto de muita pesquisa. A Modiplas, ela conversa com vários círculos de profissionais no sul, no sudeste, no nordeste. E, a partir dessas necessidades que a gente tem com ferramentas, é que eles criaram essa nova marca. Então, pessoal, não percam, em breve, o azulejista usando a nova marca do grupo Modiplas. Legal, obrigada, gente. Prazer te conhecer, obrigado por tudo. Pessoal, se vocês estiverem por aqui em São Paulo, hoje, e no restante da semana, não deixem de passar aqui, ó, no instante da Modiplas. Beleza? Valeu, galera. Valeu, galera.